ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo deste sábado destaca. A amazonense está entre o grupo de corintianos preso na Bolívia, acusado de ter provocado a morte de um torcedor boliviano na última quarta-feira. Passa bem o bebê que nasceu dentro de um carro da polícia. A mãe se recupera do parco improvisado. Madeira ilegal, carregamento que vinha de Manacapuru é apreendido na rodovia Manuel Urbano. Novo arcebispo, Dom Sérgio Castriani, toma posse hoje em missa na Catedral Metropolitana. E ainda, feira reúne artesãos de 29 países em Manaus. E no esporte, uma competição de luta olímpica que promete revelar novos talentos da modalidade no Amazonas. Obrigada pela audiência. O Jornal em Tempo já começou. Olá, um amazonense faz parte do grupo de torcedores corintianos que foi preso na Bolívia depois da confusão no jogo contra o San José na última quarta-feira. Cleuter Barreto Barros, de 24 anos, é acusado de ter lançado o sinalizador que provocou a morte de um torcedor boliviano. A torcida corintiana amazonense ainda espera por informações. O fato do Cleuter não ter participação, como nós vimos em outro site lá, que foi outra pessoa que soltou, ter uma imagem da TV boliviana, que o cara solta e foge, foge de lá. E o Cleuter com certeza não tem culpa alguma. E a gente está preocupado porque antes ele estava na delegacia. Era tranquilo. Agora que ele baixou para a penitenciária, como um dos autores, coisa que não é verdade, isso nos preocupa bastante porque as informações começam a vir mínimas de lá. Rafael é amigo de Cleuter. Falou com ele em junho do ano passado, dois dias antes de ir para São Paulo. Ele deu uma passada na minha casa, ele comentou comigo que eu estava indo para São Paulo, ia acompanhar os jogos do Corinthians, passar um tempo lá e onde o Corinthians fosse, ele ia também. Era o sonho dele? Era o sonho dele. O amazonense Cleuter Barreto Barros foi para São Paulo para trabalhar na escola de samba Gaviões da Fiel durante o carnaval. De lá, seguiu com a torcida corintiana para assistir ao jogo na Bolívia. O grupo de 12 torcedores corintianos foi detido pela morte do garoto Kevin Douglas Beltran, de 14 anos, atingido por um sinalizador durante a partida entre o Clube Brasileiro e o San José. Eles tiveram a prisão preventiva decretada. Familiares dos torcedores dizem que a Gaviões da Fiel tem omitido o nome do torcedor que disparou o sinalizador. Ele estaria em liberdade. Há versões que o acusado veio junto com a caravana da Gaviões da Fiel, nos ônibus da Bolívia até São Paulo. E nessa excursão da Gaviões, esse rapaz veio junto. E tem pessoas que sabem, até porque no momento das imagens, tem pessoas próximas ao acusado e pessoas estão tentando omitir, entendeu? Nas redes sociais, uma campanha ganha força na tentativa de identificar o suposto culpado por ter disparado o sinalizador. O Corinthians já foi punido. Ontem, a Comebol, responsável pelo futebol sul-americano, anunciou de forma preventiva que o Corinthians jogará sem torcida. O timão vai ter que jogar com portões fechados no torneio continental. Em Iranduba, um carregamento de madeira ilegal foi apreendido. Três pessoas foram detidas. Duas caçambas e um caminhão baú carregados de madeira foram apreendidos na rodovia manual urbano. O carregamento vinha de Manacapuru e seria vendido em Manaus. Um não tem o DOF, que é um documento de origem florestal que autoriza o transporte da madeira. E dois caminhões têm o DOF, mas a carga está em desacordo com o DOF. Ao todo, 27,9 metros cúbicos de madeira cerrada. Três pessoas foram detidas, prestaram depoimento na delegacia de Iranduba e depois foram liberadas. A PM e a Polícia Civil intensificaram a fiscalização nesse fim de semana na rodovia manual urbano. Blites são realizadas nos dois sentidos da via que liga Manaus a Manacapuru. A missa de posse do novo arcebispo de Manaus será realizada daqui a pouco na Catedral Metropolitana. Catiane Moura tem outras informações. Marquinhos, cerca de 7 mil fiéis devem participar da missa que marca a despedida de Dom Luiz Soares e inicia a trajetória de Dom Sérgio Castriani, o novo arcebispo de Manaus. E a celebração acontece logo mais às 7 horas da noite na Catedral Metropolitana e promete grandes emoções, já que Dom Luiz ficou à frente da Igreja Católica há 21 anos e durante essa trajetória ganhou a simpatia de muitos fiéis. E aqui na frente da igreja está sendo montada uma estrutura para as pessoas que não puderem entrar na igreja assistirem essa transição aqui de fora. Marquinhos, eu volto com você. Obrigada, Catiane. A seguir, campanha de combate ao caramujo africano começa pela Zona Norte e ainda a feira de artesanato que reúne peças de 29 países em Manaus. Nós voltamos já. A seguir, campanha de combate ao caramujo africano. Aissão, eu volto com você. Aissão, eu volto com você. Aissão, eu volto com você. Obrigado.